Aproveitar que eu vou voltar dormindo, eu vou desligar, eu vou mudar o programa. Mas rapaz, por que o tubo se mudou? Ah, por que você tava dormindo, vô? Mas eu tava escutando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Arthur, vai dar ruim, que eu sei, vai dar ruim, que eu sei. O vô vai virar aquele vô do Linato e vai virar aquele vô totalmente irritadão. Isso não é um sim, futurim. Isso é um menos sim, futurim. O que você tava falando que eu tô, que eu só, que eu só durmo? Ixi. Vô, desculpa. Dá essa salvação, peteleco. Ai. Vô, acho que você é um peteleco muito forte, não, Arthur? Pode deixar assim, futurim. Pode deixar assim, futurim. Porque, tipo, eu assisti a gente com você. E aí E aí E aí